E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Olha que céu lindo, hein galera? Muito bonito, tá? Essa estrada aqui é a estrada que vem lá do povoado Mucambo e vai até Conudos Velho ou voltando você vai pra Lagoa Grande também, tá? Só que, vocês sabem que choveu muito aqui na minha região e um inscrito aqui no canal, o Adriano, ele mandou as mensagens pra mim informando que aqui tava sem conseguir passar, né? Olha só galera, e aí está o motivo de não conseguir passar aí. É... Pessoal, muitos passam de moto, assim como ele, né? Mas olha só aí a trabalheira que é pra você passar mesmo sendo de moto. Pessoal, esse casal passou por mim agora há pouco, né? Tô aqui nessa estrada e passaram por mim. E olha só galera, vocês vêem a trabalheira que é pra atravessar aí a moto, né? A mulher aí, graças a Deus, ele vinha amarrar a mulher e ajudou ele a atravessar. Mas vocês vêem que é muita água aí na estrada e acabou formando aí essas crateras, né? Seguindo aqui, como eu falei pra vocês, vocês vão olhar pra o povoado Conudos Velho, né? Teve até um inscrito aqui no canal, cara, eu esqueci o nome dele, Conudos Velho, e eu nunca tive tempo de vir fazer. Mas olha só galera, aí, né? Tem essa barragem muito linda, né? Voltando aqui nessa direção, você vai lá pra o povoado Mucambo. E vamos lá pros Conudos Velho? Vamos dar uma olhada lá nos Conudos Velho aqui nessas estradas. Como está, pessoal? E pra você que não é inscrito ainda no canal, se inscreva aí no canal, ativa o sininho de notificação. Opa, uma regaça, cara. Ativa o sininho de notificação e não se esquece de deixar o seu joinha pra o YouTube recomendar esse vídeo aí pra outras pessoas, tá? E se você tiver grupos também no Facebook, no Instagram, aliás, no Telegram ou no WhatsApp, compartilha esse vídeo aí. Você vai estar ajudando o canal a estar crescendo, né, pessoal? Aqui, o povoado Conudos Velhos, né? Pegando aqui a minha esquerda, você vai lá pra barragem do meu Sogopesca, que vocês veem lá na frente. Tá muito bonito, hein? Pelo jeito, né? Pelo jeito, tá lindo, hein, pessoal? E olha que verde, né? Verde muito grande aí, de cercados, das plantações de mandioca, né? Cara, tá muito top aqui, pessoal. Pra você que não me segue ainda no Instagram, me segue lá no Instagram, arroba dijavan__almeda, né? Seguindo aqui direto, cara, aqui nessa estrada, você vai lá pra BR-316, tá? Você segue direto aqui, você vai sair lá na BR-316, tá, pessoal? E ali na frente, cara, aqui na frente eu não sei se tem um cemitério ou é uma escola. Vamos derivar aqui o drone aqui de lado e vamos mostrar ali pra vocês, cara. Agora eu tô meio cucado. Cara, tem um cemitério mesmo ali, ó. Tem a pracinha, né? E do lado da pracinha aí tem um cemitério. E se eu não me engano aqui também tem festas aí de Santos, se eu não estiver enganado. Tem aqui também nesse trechozinho, tá? Lá na frente, cara, deixa eu ajustar aqui o gimbal. Bom, vamos dar um zoom e vamos ver lá a barragem. Olha como tá linda, cara. Meu sogro vem pescar aí, né? Não só o meu sogro, mas outros pescadores também vêm aí pescar. E é uma terapia, né? A terapia do meu sogro é pescar, né? Como eu já falei pra vocês. Olha só, galera. Vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui. Lá pra frente. O que eu quero mostrar pra vocês é que essa parte aqui de brejo, né? Que é a sangria... Ah, sim, pessoal. E esse rio aqui, cara. O rio corre em direção ao mar, né? Como ele costuma. Mas esse rio aqui, ele corre ao contrário, cara. Que louco. Se você for prestar atenção, você vai ver que esse rio, ele corre nessa direção aqui, ó. Ele não corre pra lá com direção ao mar. Muito louco isso aqui, hein? Tava até comentando ali com a minha esposa que esse rio aqui é o rio que corre ao contrário, né? Que você vê lá na Caverna do Dragão, né? Pra você que já assistiu aquele desenho da Caverna do Dragão, tem um episódio que eles vão à procura do rio que corra ao contrário pra encontrar o caminho de casa, hein? Não sei se vocês assistiram esse desenho, mas eu... É da minha época, tá, pessoal? Não sou velho, não. Mas é da minha época e eu assistia bastante. Olha que lindo, cara. Olha só pra isso. O espelho da água aqui, cara, refletindo o céu. Cara, que lindo, hein? Já merece o seu joinha, hein? Então taca o dedo aí no like, tá? E pra você que trafega aqui nessas estradas, cara, não vem de carro porque você não vai passar, tá? Aqui tá essa parte de estrada que tá com esse problema aqui, né? Que abriu essa cratera aqui por conta da sangria da barragem. E lá na frente, no povoado Mucambo, cara, olha que coisa linda, hein? Lá na frente do povoado Mucambo, também a ponte lá acabou cedendo, né, pessoal? Então pra você que vem de carro, que trafega por aqui, o que tem parênteses aqui nessa região, não vem porque você não vai passar, tá? Seguindo aqui direto, você vai lá pra Lagoa Grande. E olha que lindo, pessoal, tá muito verde. Esse verde tá muito top, hein? Seguindo aqui, pessoal, nessa estrada, você vai lá pra o distrito de Lagoa Grande, né? Que é o distrito de Itacoarana. Pra você que não conhece, Lagoa Grande, é o distrito lá de Itacoarana. E também você indo pela Lagoa Grande, você passa pela aquela ponte onde eu filmei, que tá cedendo também, tá? Então, esses locais aí, né, aqui da minha região, vocês veem que tá tendo problema aí por conta das enchentes que teve aqui na minha região de Itacoarana, tá, pessoal? Vamos, vamos colocar o drone um pouco mais pra frente pra vocês verem lá até onde, se a estrada tá boa, as condições aí. Vamos seguindo aqui, pessoal. Vamos seguindo aqui pra mostrar pra vocês. Opa, olha que garça bonita, cara. Caraca, que lindo. Vamos, vamos seguir essa garça? Vamos seguir essa garça aqui. Eu tô no modo esporte, então dá pra seguir, né? O drone vai, vai um pouco mais rápido. Tô com o Mini 2, tá, pra você que não sabe qual drone que eu uso. Eu tô usando o Mini 2. Olha que lindo, cara. Você já pensou? Cara, você se sente um passarinho aqui. Eu tô me sentindo um passarinho, pessoal. Olha que lindo, olha que take lindo, pessoal. Seguindo aqui a garça aqui, nessas roças aqui, nessas plantações. Você se sente como um pássaro na... Aqui na lente do drone, tá? Eu tô me sentindo como um pássaro agora. Olha que lindo, hein? Caraca, velho, já merece aí. Cara, compartilha aí, porque ficou as imagens muito top. Olha só, cara. Olha que take lindo. Caraca, muito top. Sensacional, hein, pessoal? Sem... Opa! Caraca! Cara, velho! Veio umas outras galsas aqui. Deixa eu virar aqui o drone. Caraca, estão por trás de mim aqui. Agora deu medo agora, hein? Agora gelou, hein, pessoal? Caraca, cara. Olha só, lá na frente, você já vê já um pouco ali do Distrito de Lagoa Grande. Vamos voltar daqui, pra o vídeo não ficar tão grande. Olha só elas aqui embaixo, rapaz. Caraca, vamos voltar. E esse trecho aqui, quando eu trabalhava no gás, cara, tinha muita areia aqui nesse trecho. Eu já vinha já com aquele cuidado redobrado aí, né, por conta da quantidade de areia que tem aqui nessa estrada. Não sei se ainda hoje tem, mas quando eu trabalhava no gás, cara, tinha muita e muita areia, tá? Olha só, pessoal. Lá na frente foi onde a gente acabou de passar. E olha como essa parte aqui do cercado tá verde, hein? Tá muito bonito esse verde aí, pessoal. Ih, cara, cara, eu tava falando aí do meu trabalho aí do gás e olha só que eu acabei de encontrar aqui. Vamos baixar aqui o drone? Vamos passar aqui de ladinho? Olha só, cara, o cara vai levando um gás ali, cara. O cara trabalha no gás também. Cara, que loucura, velho. É um déjà vu. Déjà vu, déjà vu. É um déjà vu isso aqui, cara. Eu tava falando do gás, olha só. Ih, será que o cara me viu? Vamos embora, hein? O cara deve vir ali numa tensão, né? Teve uma vez que choveu muito aqui nessa estrada e, cara, ficou água do lado, água do outro e o pneu ficou na metade aí de água, hein? Bom, galera, vamos partir aqui um pouco pra frente e vamos finalizar aqui o vídeo. Então, pra você, se gostou aqui do vídeo, não se esquece, deixa aí o seu joinha. Se não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho de notificação. E é isso aí, pessoal. Olha que espelho d'água linda aqui dessa barragem, né? É isso aí, galera. Um forte abraço aí no coração de todos. E até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus.